Recepção lotada, nos rostos impaciência e tristeza e à espera de um atendimento rápido que nem sempre acontece, mas para amenizar tanta dor, que tal uma música? A visita inesperada do jovem violinista trouxe um pouco de conforto aos rostos aflitos, que aguardam atendimento médico, que em alguns momentos foram esquecidos e substituídos por alegria. É muito boa, muito gostosa a música. Faz a gente sentir muito bem, né? Mas a emoção tomou conta mesmo de quem está internado. O primeiro quarto a ser visitado foi o 26, seu Sebastião não conseguiu expressar o sentimento que acabou chegando através de lágrimas. Choro também de Dona Maria, esposa de seu Sebastião, que está internado há quase 40 dias para fazer uma cirurgia no coração. O coração cansado foi revigorado com um pouco de solidariedade. É importante para a gente, para todos, né? Principalmente para os que estão doentes no quarto, igual ele. A música realmente contagiou todos do mesmo espaço. Muito bom, é bom demais uma visita assim. Dona Célia não conteve as lágrimas. As músicas fizeram a aposentada voltar no tempo e relembrar a infância. Meus filhos, meu marido, que foi tão bom para mim. É isso só. Agradeço a Deus. Igor tem 18 anos. O violino é o único instrumento que ele sabe tocar. A inspiração vem da alma. O jovem garante que mais recebe do que doa. Olha, é bastante emocionante porque é uma experiência única. Porque a gente vem para um festival de música, aprende vários tipos de coisas, várias técnicas. E consegue demonstrar para cada uma das pessoas que estão aqui nesse momento que eu acho que gostaram bastante. Então isso para mim é gratificante, muito gratificante na verdade. A música com certeza mudou a rotina do hospital. Eu percebo esse evento como mais do que uma questão de entretenimento para os pacientes e para os acompanhantes. A música sempre tem essa capacidade de envolver sentimentos, pensamentos, trazer várias sensações para eles, como a gente pôde perceber. Quem teve a oportunidade de acompanhar a apresentação renovou a esperança. Minutos que serão lembrados de quem carrega alguma dor. É uma emoção muito bonita porque os pacientes ficam aqui no hospital acamados e tem pacientes aqui que estão 30 dias, 25 dias no hospital. E é uma surpresa muito legal. Trazer música traz alegria, principalmente para as pessoas que estão tão fragilizadas, pessoas doentes, acamadas. Então elas têm oportunidade também de ouvir uma boa música, uma música erudita, que eles não estão acostumados e nem têm possibilidade por estar aqui no hospital. Então esse projeto de levar música para a comunidade é de suma importância.